É, acreditem se quiser, são palavras do próprio piloto da aeronave. Boa noite, senhoras e senhores passageiros, é o comandante Rolando. Infelizmente não foi possível o nosso pouso em Vitória. Acredite se quiser, a aeronave que pousou um pouco à nossa frente reportou uma quantidade absurda de caranguejos na pista, acredite se quiser. O caranguejo na pista fez o avião arremeter em Vitória. O comunicado foi feito durante o voo aos tripulantes que seguiam do Rio de Janeiro para Vitória. O caso foi registrado na última segunda-feira, dia 20, e o vídeo viralizou nas redes sociais. Segundo apurado, momentos depois, a aeronave pousou em segurança. De mais 10 a 15 minutos, então receberemos autorização para prosseguir na aproximação e pouso em Vitória. Peço desculpas pelo contratempo, mas motivarei a vontade da situação, espero contar com a sua compensação.